Fala galera, beleza? Aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia. E hoje a gente vai dar uma dica aí para a sua alimentação. Qual a diferença da barra de proteína e a barra de cereal? Qual a função delas? Para que elas servem? É bem simples. Basicamente a barra de cereal é carboidrato. Ela vai te dar energia, vai te dar aquela força para você fazer o treino, ter um desempenho melhor. Já a barra de proteína é para você construir músculos, te dar mais saciedade. É uma barra que se você estiver na rua, ao invés de você comprar uma coxinha e um refrigerante, vai sair o mesmo preço. É melhor então você comprar uma barra de proteína quando você estiver nessas situações. E qual é a melhor proteína, qual é a melhor barra de proteína, qual é a melhor barra de cereal de carboidrato? A gente vai dar uma dica bem simples. Sempre que vocês forem comprar tanto a barra de proteína, se atentem ao primeiro ingrediente. Se ali tiver proteína, quer dizer que aquela barra, a maior concentração é a de proteína mesmo. Agora se o primeiro ingrediente for açúcar ou gordura, ela vai ser muito saborosa. Só que o índice de proteína não vai ser tão alto. Então se atentem a isso, para vocês escolherem uma melhor barra. Se atentem a esse primeiro ingrediente. Em qualquer alimento industrializado, sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem concentrado naquela embalagem. Na barra de cereal, a mesma coisa. Vê o primeiro ingrediente. Se tem mais sal, se tem mais sódio. Se atentem a isso também. Mas não só a isso. Às vezes a embalagem mostra que tem pouco sódio. Mas o índice de carboidrato, às vezes é muito alto. O índice de açúcar é muito alto. Então se atentem a essas informações. Aqui na academia, a gente tem quatro variações de barra de proteína. A gente tem essa, o E-P-Proteína. É probiótico. Muito gostosa. A gente tem essa também. A probiótica também. E tem essa da Max Titânia. Chocolate. E essa, na minha opinião, é a mais gostosa. Só que é a mais cara também. Ah, o preço das barras varinha. Aqui no nosso exemplo, elas variam de R$5 até R$15. E as barras de cereais. É bem baratinha. Você vai achar aí de R$50 até R$1. As informações que vocês devem se atentar, é aqui, a quantidade de gramas, proteína. E aqui, realmente muita gente não se atenta a isso. Os ingredientes. É sempre aqui que vocês tem que olhar, principalmente. Para ver se ela não tem muito açúcar, se ela não tem muito sal. Se ela tem proteína, efetivamente. Aqui o custo-benefício, que eu mais achei legal e mais compro, é essa aqui. Ela não é tão cara e a concentração de proteína dela é bem alta. Vocês vão achar em diversos modelos de proteína e de barra de cereais. Se vocês atentarem a isso, vocês não vão errar. Bom, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, das informações. E bora treinar.